Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Próxima Charme em mais um vídeo para vocês. Nessa vez não estaremos fazendo vídeos, tipo reagindo, mas sim eu vou estar fazendo vídeos, vendo vídeos e falando a minha opinião. Se você não conseguiu escutar a minha voz, é por causa do som live fora, ou é por causa do áudio do vídeo. Então, fiquem comigo. Olha só gente, olha só, eu também aqui, aqui, peraí, aqui. Agora, nós vamos procurar alguns vídeos que estão passando para mim. Tá, assisti. Bem, eu já sei o que eu vou pesquisar. Aqui. Engaixa Live Dois Peraí, não Dois mil E quinze Vamos ver Gente Olha só Q vidus língus Olha só Alga só Alga só Kalægica Tá incrível Olha só Olha só A Inglês Peraí, deixa eu tentar Dublar aqui Os negócios aqui Devils Não vou A tradução aqui E Fique para baixo Ah, não sei qual que é isso não É Just Dance Just Dance Just Dance Tá bom Tu Let Você sabe, eu sou É maior e Amada Cadê o cá? O cá? Eu disse Fique 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 para baixo Ela falou que Eu não sou uma boa rainha Peraí Peraí Eu não vou rir Eu não vou rir Peraí O que você fez? O que você fez? O que é isso? O que você acha que A sua Como você acha que sua irmã faria isso? Eu estou cansada de você? Eu estou cansada de você Eu não fiz nada Peraí Ania Ania Sim Y A Alicia E o Dead O nome dele é Dead, gente Ele é o Dead No caso, o nome dele é pai em inglês, né? Ele é o pai, gente Que incrível, gente Ele é um pai Mas que tempo? 2019 Peraí Eita Ele é um pai Agora Ela está Boa Você irá ser A A A Nova A nova rainha Oh, meu Deus Essa é a princesa do fogo Como ela só foi Você está Ok Oh, não Eu vou ajudar você Mas Por que você está Aqui Rainha do fogo? Aqui Sim Ah, eu cansei Desse negócio Fócil Olha só, gente Vamos Vamos Estar Lá A versão Antiga Do Gacha Life Aqui Aqui É Essa daqui Vai de 2019 Mas não é Más Não Não, essa aqui não é de novo, não. Ó, deixa eu botar o som aqui. Olha só. Gente, o maçã tá no máximo. Eita, peraí. Ah, não, a música não começou ainda. Jesus, no dia seguinte. E o que tá na ilha? E, ó. E, ó. Eu não sei o que tá passando, mas esse cara tá tão tão rosto. Ó, o que tá acontecendo aqui? A mulher tá me copiando. Todo mundo sabe que eu sou a verdadeira. Seu coração não muda de cor. Vai me copiar ela! Aqui. Eu sou uma cobra, vai me copiar ela. Você que é um idiota? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eita, como é que essa música vai... Oh, minha menina, vamos lá. Eu tô querendo o botão errar. Como é que essa música vai começar? Copy, click. Ó, tudo muito em orelha, galera. Não. Passamos com nós. Passamos lá. Se inscreva no canal. 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 Então, gente, foi isso. E tchau, até a próxima.